Bom dia, estando aqui representando o IBGE nessa reunião muito importante para o município onde se fala da saúde dos municípios, eu quero parabenizar de antemão ao prefeito e ao secretário de saúde pelo empenho, grande trabalho em frente dessa secretaria e do município e dizer a vocês que o IBGE em 2020 realizará o censo demográfico de 2020 e precisamos da participação de todos vocês, porque é importante para o município. Hoje a população está em torno de 20 mil habitantes e quem sabe que não poderíamos chegar a 21 ou 22 mil habitantes. Então eu conclamo a todos, munícipe, que receba bem o recenseador em 2020. Muito obrigado.